Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje conta com a participação de Maurício Goldstein. Maurício Goldstein, que é sócio-fundador da Coral, consultoria focada em transformação organizacional e autor do livro Novas Organizações para uma Nova Economia, um mundo onde as empresas, as pessoas e o planeta prosperam juntos. Esse foi um trabalho que teve a participação também do Vicente Gomes, que é sócio-fundador da Coral, juntamente com Maurício Goldstein. O que é este conceito Nova Economia? Muito bem. O que a gente entende por Nova Economia, só a gente utilizou essas palavras para contar um pouco sobre como o mundo está mudando, como essa economia que hoje se vê como dentro da sociedade, que se vê como dentro do planeta, está mudando. Ele muda de que forma? As pessoas estão buscando muito mais significado, querendo ter muito mais voz na sociedade, querendo um trabalho diferente, muito mais integração com a natureza, a vida profissional e a vida pessoal muito mais mescladas, de uma certa forma. Então, a esse conjunto de condições, a gente chamou de Nova Economia. Agora, este é o pensamento e o comportamento que vocês identificam nas pessoas. Esse mesmo comportamento é refletido dentro das organizações? Elas se obrigaram a fazer esta mudança também? É exatamente isso que está acontecendo. Porque, justamente como a sociedade está mudando e a economia está mudando e os consumidores e trabalhadores estão mudando, as empresas estão se vendo obrigadas, por um lado, as que, de alguma forma, estiverem atrás, ou estão vendo uma oportunidade de aproveitar esta mudança para, justamente, se tornarem mais fortes. Elas foram pressionadas a seguir esse caminho ou identificaram, não, esse talvez seja o melhor caminho, porque o que nós vemos ainda em várias organizações é que a ideia da Nova Economia, com todos esses parâmetros que você acabou de citar, eles parecem que ainda não convenceram alguns grupos dentro do mundo corporativo. É verdade. Eu acho que está tocando, a gente está nesse meio do caminho, eu diria. Então, assim, alguns empresários, alguns líderes já perceberam o movimento e até porque eles têm isso imbuídos dentro deles mesmos e já começaram a fazer esse movimento, alguns já há 30, 40 anos. Bom, para vocês chegarem ao resultado desse trabalho do livro Novas Organizações para uma Nova Economia e o outro livro que faz parte, resultado desse trabalho, que foi Liderar para uma Nova Economia, esse trabalho que foi feito junto com o Vicente Gomes, vocês foram em busca de informações e fizeram uma pesquisa em loco, ou seja, vocês foram para dentro das corporações. Aí o que eu queria entender de você, o que vocês fizeram, por que escolheram essas empresas? Perfeito. Conta um pouquinho para nós dessa estratégia. Legal, muito bom. Então, eu diria assim, essa vontade de conhecer empresas que operavam de forma inovadora, ela já vinha de longa data dentro da gente. E há três anos atrás, a gente decidiu, legal, então vamos pesquisar no mundo quais são empresas que já estão operando assim e como elas estão fazendo. Então, a gente pegou, simplesmente começou a conversar, pesquisar várias listas. A gente tinha dois critérios de pesquisa. O primeiro é que a empresa fosse inovadora em termos de gestão. O segundo é que ela atendesse a múltiplos stakeholders, tá bom? Ou seja, que ela não visse o sucesso apenas como sucesso financeiro para o acionista, mas visse o sucesso também no ponto de vista de atender bem o seu cliente, ter colaboradores engajados, gerar inovação, conseguir respeitar o meio ambiente e as comunidades, respeitar toda a sua cadeia de valor, seus fornecedores, os seus parceiros de negócio. Então, a gente foi atrás de empresas que operavam desse jeito. Como é que a gente fez? A gente buscou em vários rankings. Melhores empresas para se trabalhar, empresas mais sustentáveis. Então, esse tipo de empresas que atendiam, admiradas pelos seus clientes. E a gente começou a cruzar esses critérios, achando algumas empresas que seriam empresas alvo da nossa pesquisa. A partir daí, a gente também conversou com muita gente que conhecia empresas inovadoras no mercado, especialmente nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. E começou a fazer os contatos e isso nos abriu portas para que pudéssemos visitar essas empresas. Quando você se refere a empresas inovadoras, são inovadoras na gestão. Inovadoras na gestão. Muitas delas se tornam inovadoras no produto, porque uma gestão inovadora libera energia para inovar o produto. Claro. Agora você usou, agora há pouco, uma outra expressão, multi-stakeholders. Sim. Quer dizer, vai além do acionista, do cliente e do colaborador. O que a gente quer é que as empresas já estão percebendo que elas, quando elas estão falando em sucesso, o sucesso não pode ser, para ele ser sustentável, ela tem que ser sucesso para todas as partes interessadas no negócio. Então, incluindo o meio ambiente, incluindo a comunidade, incluindo o governo, incluindo os parceiros de negócio, como fornecedores, por exemplo. A partir do trabalho que vocês realizaram em 24 empresas no Brasil e no exterior, vocês encontraram uma forma para trabalhar com a nova economia ou existem várias formas de se trabalhar dentro desta ideia de uma nova economia? Essa é uma ótima pergunta. Eu diria assim, existem alguns conceitos que são em comum em todas as empresas, e eu já vou citar dois, mas as formas são diferentes. A gente encontrou três formas fundamentalmente diferentes. Então, eu vou falar talvez dos conceitos que são comuns e depois dos formatos diferentes. Os conceitos comuns são os seguintes. Em todas as empresas que a gente visitou e conheceu, sempre você tinha um fundador ou um líder muito forte e carismático e que tinha um sonho mobilizador. Esse é um dos fatores. O segundo é que esse líder, ou esta líder, sempre tinha uma crença fundamental no humano. Esse talvez tenha sido o fator mais diferencial que a gente encontrou. O que quer dizer com crença fundamental no humano? Quer dizer o seguinte, esse líder fundamentalmente acreditava que o ser humano é automotivado, ele quer fazer um bom trabalho, se eu der boas condições e um ambiente para que ele se desenvolva. E o terceiro? E o terceiro tem a ver com os modelos de gestão que a gente encontrou. E aí a gente encontrou três diferentes. Aí foram modelos diferentes de gestão que vocês buscaram. Os modelos diferentes de gestão. Agora, só deixa eu dar um passo atrás aqui, porque você começou dizendo que vocês encontraram em comum que todas as empresas têm um líder, um dono, que têm um sonho mobilizador. Agora, esse líder necessariamente é o dono dessa empresa? Por que eu estou questionando isso ou perguntando isso? Porque hoje nós vemos grandes corporações na mão de pessoas que a gente nem sabe quem são. São grupos de investidores. É verdade. Estar nas mãos de um grupo de investidores impede que se pense dessa maneira? Não, de forma nenhuma. Metade das empresas que a gente visitou são de capital aberto. Então, elas estão na mão de investidores ou na mão até da Bolsa, de valores normal. O que importa, sim, é ter um executivo, na cabeça da empresa, um executivo consciencioso que queira fazer um trabalho diferenciado. E quando eu digo fundador, é que algumas dessas empresas tinham isso no seu fundador, ou seja, desde a sua origem já tinham isso. Algumas não, se transformaram no caminho. Mas o que a gente percebeu, que foi bem interessante, é que elas sempre tinham um presidente, um principal executivo, que ficou muitos anos na empresa. Então, dificilmente isso aconteceria quando você tem aquela rotatividade a cada três anos o executivo está mudando. Então, nós estamos falando de valores do executivo e não de valores da empresa? Excelente pergunta essa. A gente está falando das duas coisas, mas, fundamentalmente, existe um conceito que é o paradoxo da liderança. Essas empresas que são muito mais participativas só acontecem quando você tem um líder humanista que, de alguma forma, libera parte do seu poder para a organização. Então, a gente está falando do valor da pessoa. Pois é, o que só mostra, deixa claro, então, exatamente, valoriza ainda mais essa questão da importância da pessoa e que vai muito ao encontro do que o empresário Jorge Gerdau e o Rampeter escrevem no prefácio do seu livro quando ele disse que nós temos que ter um ambiente de negócio centrado nas pessoas, nos valores e no desenvolvimento sustentável. É verdade. Que é essa linha que ele nos traz. Fiquei com uma curiosidade. Pois não. Você falou agora os líderes e as líderes. Sim. Ou coisa parecida, os empresários e as empresárias. Você encontrou muitas empresárias à frente dessas corporações que estão voltadas para a nova economia? Encontrei. Eu acho que, proporcionalmente, eu não saberia dizer estatisticamente, mas eu estou agora de cabeça relembrando, mas, por exemplo, lembro, Aileen Fisher, na Pampilli, no Brasil, você tem na Rainbow, na Gore. Eu encontrei proprietárias, empresárias ou presidentas da empresa. Eu acho que isso tem a ver muito com o valor do feminino que está entrando no mundo corporativo, vamos dizer assim. Porque, para mim, esse avanço nas corporações tem que estar ligado a essa quebra de paradigmas na questão do gênero. Absolutamente. Com certeza. Então, essas empresas estão mostrando isso também. Com certeza. Naturalmente, eu não diria que foi buscado, mas eu acho que vem com mulheres femininas que trazem uma outra qualidade do viver e do conviver para as organizações. Bom, Maurício Gondstein, você falou que havia uma diferença no modelo de gestão. Você encontrou um modelo de gestão diferenciado e que haviam modelos diferentes ali. Vamos conversar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais de informação sobre esse assunto, então. Tá bem. Então, são três tipos de modelos que a gente encontrou. Empresas que se diferenciavam no seu propósito, empresas que se diferenciavam na sua cultura, que geravam uma comunidade dentro da empresa como se fosse uma família, empresas que se diferenciavam no seu desenho organizacional. Por exemplo, empresas que não tinham chefe. Isso é possível? Isso é possível. Então, eu vou começar talvez por essa última, que é a mais intrigante. As pessoas sempre ficam intrigadas. Sem contar que deve ter alguém que nos ouviu e disse assim, puxa, essa é a ideal. E aí, muitas pessoas falam disso, mas nem sempre é a ideal. A gente vai ver que existem algumas responsabilidades que vêm com o fato de ser um te-chefe. Isso é importante. Como todos os empresários sabem. Mas contando um pouco dos casos, eu vou talvez contar de um caso de uma empresa que se chama Morningstar. Morningstar é uma empresa, a maior processadora de tomates do mundo. É uma empresa localizada na Califórnia e ela tem 40 anos e ela cresce todos os anos, ao longo desses 40 anos, até se tornar a maior do mundo. Eles são 600 colaboradores fixos na empresa e 2 mil safristas. Porque você tem que fazer a colheita de tomates na época certa. E essas 600 pessoas não têm nenhum chefe. Ninguém, ninguém, ninguém é chefe de ninguém. Em nenhum dos setores da empresa? Em nenhum dos setores da empresa. Então, isso é uma coisa curiosa, mas eu falei com um operário lá, ele disse assim, não, a gente não tem chefe aqui. Aí ele parou assim e falou, não, na verdade, a gente tem muitos chefes aqui. Porque ele falou, todo mundo é meu chefe. Eu acho que essa é uma mudança fundamental. Mas como é que funciona essa questão da hierarquia, determinação de metas, ações que devem ser adotadas, plano estratégico da empresa? Então, eu vou contar alguns desses casos. Ele dizia assim, a gente não tem gestor, mas tem muita gestão. Então, eles substituíram o papel do chefe por processos de gestão. Vou dar alguns exemplos. Primeiro com metas, tá bom? Então, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Como é que faz? Eles combinam, eles têm uma coisa que chama clue, que é colleague letter of understanding, a carta de entendimento entre colegas. Eles se auto-chamam colegas, né? Então, é o seguinte, se eu tenho que fazer alguma coisa com você, eu, de alguma forma, faço uma meta para com você. Tá certo? Então, isso não significa que você é meu chefe, mas você é meu cliente, eu tenho que te entregar alguma coisa. Vamos supor, eu tenho que vir aqui e entregar uma reportagem para você. Eu faço uma meta que eu vou te entregar tantas reportagens por ano, de tal jeito, e você, no final do ano, vai me avaliar, sem ser meu chefe. Só que eu faço isso não com uma pessoa, eu faço isso com oito pessoas diferentes, que é com todo mundo com quem eu interajo. Como é que se define, por exemplo, investimentos na empresa? Plano anual. Ótimo. Então, no começo do ano, eles têm unidades de negócio. Essa é uma característica dessas empresas. Elas vão se dividindo em células. A gente tem conhecimento pela prática de que empresas gigantescas, operando em modelos gigantescos, elas são difíceis de a gente não gerar burocracias ou hierarquias. Então, o que acontece? Essas empresas têm algumas grandes ideias a setenta e oito mil pessoas, elas vão se dividindo em pequenas células de duzentos, trezentas pessoas. Porque assim, elas vão se tornando como se fossem pequenas empresas. E aí, como é que funciona lá nessa Morningstar? Elas têm várias unidades de negócio. No começo do ano, cada unidade de negócio tem que apresentar o seu plano de negócio, o seu plano de investimento para todo mundo da empresa. E todo mundo da empresa ganha fichas para votar em que planos eles apostariam. Ok. Tá bom? E aí, os planos que ganham mais fichas são os planos que têm mais credibilidade e reputação dentro da empresa. E aí, eles ganham mais investimento. Os planos que quase não são votados, eles já sabem que eles estão com um problema. Porque as pessoas da empresa não acreditam naqueles planos. e, de alguma forma, eles vão receber menos investimentos. Bom, essa questão da hierarquia, ela tem mudado consideravelmente nas corporações, mesmo as corporações que não sejam tão radicais a ponto de terem a quebra total desse processo de chefia, que nós conhecemos tradicionalmente? Elas têm mudado porque o mercado de trabalho tem pedido isso. E porque o resultado das empresas estão pedindo isso. Então, eu vou dizer duas coisas. O mercado de trabalho, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, os jovens, eles não mais aceitam o mesmo tipo de comportamento hierárquico que talvez nós e a nossa geração e dos nossos pais aceitavam antes. Eles querem muito mais participação, eles querem encontrar muito mais significado no que eles estão fazendo, eles querem ter muito mais autonomia. Então, e a gente tem isso nas empresas. Eu tenho amigos que são empresários que dizem, o colaborador vem, eu mesmo tive essa experiência, ele vem, ele não gosta, ele vai embora no dia seguinte. A volatilidade é muito maior, as pessoas se movem muito mais. Acho que esse é um ponto. O segundo é que as empresas hoje, o que aconteceu? Nos últimos 100 anos, elas buscavam eficiência. Porque a gente realmente precisava ter processos mais eficientes. Hoje, a maioria das empresas já está bastante, sempre pode melhorar, mas já está bastante eficiente. E ela percebeu, as empresas perceberam que para competir nessa nova economia, ela vai ter que buscar inovação. E eu não tenho como mandar inovação. Eficiência eu tenho. Tempos modernos, eu posso te obrigar, te pressionar, apertar mais parafusos. Seja inovador. Não tem como. Eu não posso falar, hoje, Milton, eu quero 12% mais de criatividade de você. Hoje, eu quero 25% mais ideias. Eu não tenho como fazer isso. Eu só posso te inspirar e te convidar e criar um ambiente para que você mesmo consiga produzir, criar e ser inovador e deixar o seu talento florescer. Não ter hierarquia não significa não ter disciplina. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As empresas que a gente visitou, a disciplina e cumprir o combinado é fundamental. porque, assim, qual que é a moeda de troca nessas empresas? É a sua credibilidade e a sua reputação. Isso você consegue como? Você se comprometendo e cumprindo o combinado. Isso a gente aprendeu em várias dessas empresas é essencial. A disciplina e você cumprir, de alguma forma, alguns processos é essencial. Sempre tendo a liberdade para a gente poder questionar. Então, é assim, a gente cumpre o combinado e a gente também questiona e faz novos combinados. Assim, a gente vai evoluindo o sistema. Bom, nós falamos aqui sobre essas diferenças, um modelo de gestão diferenciado. Fomos ao mais radical deles. Até para que fique muito claro para quem está nos acompanhando. Agora, há modelos tradicionais ainda nessa gestão e que trazem resultados positivos dentro da ideia da nova economia. Absolutamente. Com a visão do capitalismo social, que é um conceito que eu gostaria que você trabalhasse um pouco melhor com a gente. Legal, tá bom. Então, eu vou falar um pouco do capitalismo consciente, que é um movimento também do qual eu tenho o prazer de ser cofundador aqui no Brasil. Um movimento que nasceu nos Estados Unidos. A gente nasceu também um movimento no Brasil e a gente se conectou. Esse movimento diz que é o seguinte, que uma empresa, hoje, ela vai ser mais bem sucedida se ela tiver um propósito maior, ou seja, um propósito dentro da sociedade e não apenas fazer dinheiro, mas ela está a serviço de algo maior, entregar um produto ou um serviço para a sociedade. Ela atendeu os vários stakeholders, como a gente já falou, e ela tiver uma liderança e uma cultura conscientes. Liderança e cultura conscientes. Exatamente. Conscientes do quê? Conscientes do seu papel e a sua responsabilidade na sociedade. Tá bom? E o que a gente está falando são de empresas que, de alguma forma, estão se movendo para não apenas... Elas têm que fazer dinheiro. Dinheiro é como se fosse o nosso sangue. Eu não posso viver sem sangue ou sem respirar. Mas eu não vivo para respirar. Tá certo? Então, assim, essas empresas têm que fazer dinheiro, mas elas também têm que atender esse propósito maior e esse papel na sociedade. E aí, isso vai ser um ciclo virtuoso que vai gerar a sustentabilidade das organizações. A gente acredita que as empresas, talvez daqui a 10, 20 anos, que não tiverem nessa onda, elas talvez tenham dificuldade de sobreviver. Porque os consumidores vão ser mais exigentes, as pessoas talvez não queiram trabalhar lá nessas empresas, né? E a própria sociedade vai questionar. Eu queria só talvez trazer um dado interessante que é, as empresas fazem isso não para ganhar mais dinheiro, mas, curiosamente, elas ganham muito mais dinheiro sendo deste jeito. Então, tem uma pesquisa do professor Raj Shizodia que mostrou que em 15 anos as empresas que atendiam a múltiplos stakeholders, elas tiveram as suas ações valorizadas 10 vezes mais do que a maioria das outras empresas na Bolsa. Se você for ver, intuitivamente é natural. Se elas atendem a múltiplos stakeholders, os clientes gostam dela, os colaboradores gostam, então eles não vão sair tanto da empresa, tem muito mais marketing boca a boca, então é natural que elas tenham mais sucesso no mercado. E por que é tão difícil ainda de convencer determinados setores dessas mudanças? De mexer, inclusive, com a cabeça de executivos que já estão no mercado aí desenvolvendo um padrão de gestão há algum tempo? Eu acho que é um pouco de hábito. A gente está habituado, a gente tem muitas vezes que está dentro de um modelo mental de que eu tenho que focar apenas no dinheiro e mais do que isso dá um pouco de medo. então todos esses executivos, primeiros executivos que eu encontrei, eles tinham muita coragem e quando ele não era o dono, mas era um executivo contratado, a maioria deles teve que colocar em algum momento a sua carta de demissão na mesa, dizendo assim, eu acredito nesse modelo mais humanista e se vocês confiam em mim como acionistas, me deixem fazer o meu trabalho. Se não confiem, por favor, me troquem. Uma recomendação que você daria que se comece a pensar nessa questão do modelo mental, quem sabe nós teremos que mudar o nosso modelo mental para sobreviver neste novo mercado? Eu acho que essa é uma das maiores mudanças que a gente está vivendo no momento, na sociedade, que é quando a gente vê essa nova geração, mas também a nossa geração que está refletindo um pouco sobre a vida, o seu papel no trabalho, como o trabalho me dá sentido à minha vida, como ele me faz me tornar mais pleno e isso já está mudando e o que vai acontecer é que as pessoas eu acho que vão continuar nesse auto-questionamento, continuar a experimentar outras formas de viver e conviver e curiosamente se experimentar outras formas eu brinco que é ser original, original no sentido de voltar às origens, era uma forma de conviver quando a gente sentava e tinha aquelas conversas na porta de casa e assim, eu acho que as empresas vão voltar a ter um pouco essa qualidade das pessoas conversando e criando e produzindo juntas e felizes por estarem fazendo isso. Você agora há pouco trouxe um ótimo exemplo aqui dos muitos que vocês encontraram nessa pesquisa em 24 empresas. Eu gostaria que você nos apresentasse aqui pelo menos mais uma boa história dessas que mostram como as empresas estão se comportando com esse novo olhar. Tá bom. Eu acho que talvez eu vá trazer um exemplo de uma empresa brasileira que é a Merkur que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul de Santa Cruz do Sul é uma empresa familiar que já tem mais de 80 anos eles fazem aquelas fazem muitos materiais de borracha uma que todo mundo talvez se lembre é aquela borracha azul e vermelha sem dúvida que tem o desenho do Mercúrio do Deus Mercúrio o Deus né o Deus Mercúrio exatamente a gente teve o privilégio de encontrar o Jorge Hölzel Neto que ele é o neto do fundador e ele está na gestão desde 98 mas em 2008 mais ou menos eles resolveram fazer uma guinada na empresa e essa guinada é perceber que a empresa ela tinha um papel maior um propósito maior na sociedade que era criar eu não tenho aqui de cabeça as palavras mas que de alguma forma era gerar uma sociedade melhor mais bem estar para os colaboradores e para a sociedade e isso fez com que eles mudassem completamente a estrutura organizacional deles eles acabaram com o cargo de diretor e transformaram os diretores em facilitadores acabaram de certa forma com a hierarquia rígida e criaram comitês para endereçar assuntos e não mais uma pessoa que mandava no assunto e começaram a mudar aí sim o modelo mental das pessoas ou convidar as pessoas a mudarem o seu modelo mental gerando muitas rodas de conversa o que que gerou isso eu vou dar um exemplo prático eles começaram a se perguntar por exemplo nossa se a gente está falando que a gente é uma empresa focada no propósito de gerar bem estar está certo se a gente vender produtos para a indústria bélica né ou para a indústria de tabaco que é talvez uma das indústrias principais na cidade onde eles estão que é Santa Cruz do Sul e eles tiveram seis meses de conversa dentro da empresa com todos os colaboradores até eles definirem que eles iam abrir mão de vender produtos para essas indústrias isso ia reduzir a margem deles reduzir a rentabilidade mas que era coerente com o propósito deles e que isso os iria tornar mais fortes vou dar um outro exemplo eles vendiam aquelas borrachinhas com licenças de marca então o desenho da Barbie o desenho da Minnie então enquanto uma borracha eu vou falar valores não corretos mas valeria um dólar um real essa borracha da Barbie vendia-se por três será que está certo a gente vender para o mesmo consumidor uma borracha só porque tem o desenho da Barbie por três e eles pararam com essas licenças então é como eles tornaram coerentes coerente na sua gestão os seus princípios e eles conseguiram manter os seus resultados atenderam suas metas apesar dessas mudanças que são mudanças fortes difíceis de serem adotadas eles estão no processo então obviamente isso nesta empresa gerou uma redução no começo que eles fizeram opções de fazer uma redução e agora eles estão crescendo e com uma empresa muito mais forte com as pessoas muito mais colaborativas dentro da empresa você falou em pessoas colaborativas isso me remete aqui a questão apresentada pelo Elson Nunes sim porque ele quer saber como ele deve se preparar para entrar nesse mercado de trabalho que ele chama de diferenciado legal eu diria o seguinte acho que a principal característica desculpe o nome dele é Elson Elson é você encontrar o seu próprio talento e descobrir onde realmente está a sua paixão e o que é que você faz de forma extraordinária no trabalho e a partir disso começar a se cultivar a partir desse talento porque é do seu talento que vem toda a sua força e aí você tem que encontrar uma outra característica importante é encontrar um trabalho que esteja absolutamente conectado com esse seu talento né e isso só para dizer vice-versa é o que essas empresas fazem elas usam um conceito que é hire for fit que é contratação para caber completamente né ou para estar totalmente alinhada que é o seguinte elas tomam muito cuidado nas pessoas que elas contratam elas contratam pessoas muito alinhadas com elas então porque não tem a pessoa certa ou a pessoa errada tem a pessoa que faz sentido naquele ambiente isso me remete a pergunta do Caio Jorge aqui que ele diz exatamente isso mas afinal o que essas empresas procuram num profissional então cada empresa procura uma coisa diferente enquanto uma empresa procura uma pessoa como a Morningstar uma pessoa absolutamente autônoma e que tome a iniciativa outra uma empresa por exemplo como a Zappos que é uma empresa que vende sapatos pela internet que foi adquirida pela Amazon há alguns anos ela procura pessoas muito familiares que estejam preocupadas uns com os outros que estejam preocupados com o senso de comunidade então você tem característica não existe uma característica única graças a Deus pois é o Gabriel Souza quer que você explique melhor o capitalismo consciente você puxou esse assunto agora há pouco e disse inclusive de um movimento que você desenvolve aqui explica para nós como é que é este movimento o que isso significa esse movimento foi fundado em outubro do ano passado formalmente tem até vou falar do site é capitalismoconscientebrasil.org é uma ONG que justamente visa inspirar executivos empresários e o mundo corporativo a justamente adotar alguns desses princípios desse capitalismo mais consciente que é um capitalismo que visa ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ter um bom efeito na sociedade ganhar dinheiro e ter um bom efeito na sociedade hoje nós vemos já pequenos empresários muitas vezes entrando em determinados negócios e pensando em parcela do seu lucro sendo compartilhado ou ajudando entidades isso é uma forma de capitalismo consciente isso é uma forma de capitalismo consciente isso não é assistencialismo que normalmente já acontecia e que o dono lá no final das contas no final do ano via lá sobrou tanto eu posso ajudar e doar tanto para você excelente eu acho que quanto mais o que ele estiver dando de dinheiro estiver conectado ao produto ao trabalho dele que a gente está falando por exemplo de negócios sociais melhor é então por exemplo você tem empresas tem o Yunus que é aquela pessoa de Bangladesh que criou o Grameen Bank ele fez alguns anos atrás uma parceria entre o banco o Grameen Bank e a Danone e a ideia era gerar eles conseguiram desenvolver um produto nutricional da Danone que salvava vidas no sentido de que ele tinha mais componentes nutricionais e para países muito pobres ele poderia servir como um produto que de alguma forma alimentava a pessoa durante o dia ou durante boa parte do dia e que enfim muito claro são métodos que podem ser utilizados por qualquer tamanho de empreendedor nós não estamos falando apenas das grandes corporações muito pelo contrário eu diria assim os pequenos tem uma infinidade de pequenas empresas que já estão nascendo assim porque os fundadores geralmente todo fundador tem um sonho maior quando ele fundou a empresa então a empresa pequena que tem mais proximidade com o seu fundador geralmente tem esse sonho mais a flor da pele vocês fizeram essa pergunta para os empresários com os quais vocês conversaram qual é o seu sonho? a gente fez essa pergunta qual é o seu sonho e o que é sucesso aqui? e a gente queria a gente só incluiu na verdade a gente visitou mais do que 24 empresas mas excluiu algumas empresas da pesquisa porque a gente não encontrava entre outras coisas ou não encontrava um resultado bom financeiro porque a gente queria empresas que fossem exemplos financeiros não apenas empresas que fossem socialmente adequadas mas que também ganhassem muito dinheiro ou a gente as excluiu por não perceber um sonho realmente significativo não ter essa cultura especial e quando vocês perguntaram o que é sucesso aqui normalmente vocês ouviam o que? a gente ouvia cada um várias histórias diferentes eu vou contar uma história do Paulo Lima que é o fundador da editora Trip e ele me contou que sucesso eles têm a empresa acho que há 30 anos eles criaram a empresa a partir do surf então eles adoravam surf e queriam criar um veículo que de alguma forma os propiciasse continuar conectados ao surf e poder ganhar dinheiro ao mesmo tempo então se você for olhar já tinha isto na origem e esse é o espírito que ele me trouxe ele diz assim a gente manter esse espírito de aventura e de alguma forma de estar conectado com essa paixão que a gente tem pelo surf ele continua vívido no nosso trabalho mas se não der lucro a gente demite se não der lucro também porque eu não sei se demite ou não porque você tem empresa por exemplo como a Container Store que é uma empresa americana que na grande crise 2008, 2009 teve que renegociar com todos os colaboradores o salário que obviamente isso é uma coisa permitida nos Estados Unidos mais fácil pelo menos mas eles disseram assim a gente não vai ser coerente se a gente disser que o colaborador vem primeiro e na primeira crise a gente mandar 10% embora a gente precisa conseguir juntos sair disso quem trabalha nessas empresas ganha mais? geralmente quem trabalha nessas empresas ganha mais é mais salário mesmo quer dizer vencimento no final do mês prêmios, benefícios ou qualquer outra vantagem tem uma mistura de duas coisas várias dessas empresas querem tirar o dinheiro da mesa porque no fundo a gente está falando de criar um ambiente onde a pessoa esteja automotivada e não mais que eu estou usando modelos skinnerianos de motivar a pessoa só pelo dinheiro então várias das empresas pagam mais ou dão mais benefícios para criar um ambiente mais familiar e várias dessas pessoas das empresas desculpe também oferecem ações ou propriedade da própria empresa pequena mas para que as pessoas não apenas se sintam donas mas sejam realmente donas das empresas é porque a gente já percebeu aqui mesmo no mundo corporativo em outras entrevistas de que a ideia do prêmio em dinheiro ele costuma dar impacto até o segundo mês depois aquilo já entra na conta a pessoa não se motiva mais em função daquilo é verdade porque em tarefas complexas o dinheiro ele é higiênico a gente diz higiênico assim se eu estou mal pago eu vou estar mal eu vou reclamar mas se eu estou bem pago não necessariamente eu vou estar muito motivado o que motiva as pessoas em tarefas complexas são autonomia eu poder fazer o que eu gosto maestria eu estar aprendendo e me desenvolvendo e significado eu de alguma forma encontrar um significado para mim naquilo que eu estou fazendo Maurício especialmente no Brasil as corporações estão caminhando em direção à nova economia estão se adaptando? com certeza especialmente no Brasil as empresas estão fazendo isso as empresas a gente tem trabalhado na consultoria na Coral com muitas empresas nacionais multinacionais de origem brasileira e ver como elas estão preocupadas com essa questão do humano nas suas organizações e percebendo a oportunidade disso e o Brasil que tem essa característica relacional a gente tem um solo fértil para isto pela característica relacional e pela interessante pela característica espiritual que tem no Brasil a gente percebeu vários desses fundadores trazendo um pouco não como religião mas a sua crença espiritual num propósito maior para as empresas e isso é muito marcante no Brasil é bem interessante ou seja estamos seguindo este caminho e se vocês tem convicção convicção não tenho dúvida e eu acho que esse caminho ele pode para algumas empresas ser um pouco mais lento para algumas um pouco mais rápido mas eu acredito que ele é inexorável inexorável no sentido de que acho que daqui a 30 anos quando alguém talvez pegar esse meu livro vai olhar e vai falar assim mas que livro estranho como que as empresas operavam diferente do que isso você consegue já trabalhar dentro dessa nova concepção lá na consultoria então nós estamos em uma consultoria absolutamente horizontal nós somos nove sócios não temos é uma empresa que a gente só vai crescer como sócios a gente não vai crescer com subordinados e com hierarquia claro que isso traz exige muito mais maturidade muito mais conversa muito mais diálogo mas isso também traz muito mais criatividade e satisfação Maurício muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco trazer um pouco deste conhecimento sobre o trabalho que vocês encontraram sobre as informações que vocês conseguiram levantar nessas empresas nessas corporações que foram visitadas e que visam esta nova economia em algo muito mais justo na relação das pessoas principalmente muito obrigado até uma nova oportunidade muito obrigado pelo convite obrigado Maurício Goldstein que entre outras coisas é autor do livro novas organizações para uma nova economia um mundo onde as empresas as pessoas e o planeta prosperam juntos livro este que foi lançado pela editora campus a você que participou dessa nossa conversa muito obrigado pela sua gentileza até uma nova oportunidade também então eu acho